Música Nesta última parte do programa, você vai ver como o projeto Prancha Sustentável tem incentivado crianças e adolescentes a cuidarem da natureza. O projeto Prancha Sustentável deu tão certo que ultrapassou os limites das praias catarinenses. Jairo e a esposa Carolina Scorsin levam a ideia para todos os cantos do Brasil. Somente em 2012, a dupla percorreu quatro estados do país, levando o projeto Prancha Ecológica para vários municípios e atingindo mais de 5 mil crianças. Nós já estamos nesse trabalho há mais de 5 anos, desde que tudo começou. E nosso objetivo é então fomentar dentro da cabecinha da criança uma ligação com a natureza que o ser humano tem, que a gente deixou de ter. A gente está bem conectado na internet, mas a gente deixou de lado a natureza, que é o nosso bem maior, é de onde provém todos os nossos alimentos, nossas roupas, tudo, enfim, é da natureza. E é isso que a gente quer mostrar que o lixo é no lixo, o lugar certo de botar o plástico é na reciclagem, né? E do nosso lixo orgânico fazer, quem sabe, uma compostagem, devolver essa energia para a mãe natureza, né? Quando realizam workshops, os surfistas ensinam como as pessoas podem criar as próprias pranchas. Mas um dos principais objetivos do Prancha Sustentável é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da natureza. A receptividade das crianças é maravilhosa. Toda vez que a gente chega com a prancha e leva o projeto, a gente tem, assim, posso garantir 90% da receptividade muito aceita, levam a ideia, a gente consegue introduzir isso dentro da cabecinha da criança de uma forma bem simples, divertida, porque as nossas palestras e oficinas, a gente procura falar a linguagem deles, usar a parte pedagógica para eles entenderem essa questão do lixo ambiental, dos problemas que o lixo vem causando à natureza. A equipe do projeto, por exemplo, incentiva o surf e a educação ambiental. Por isso os bate-papos com a meninada são tão importantes. Antes mesmo de pôr a mão na massa, ou melhor, nas garrafas PET para criar as pranchas, os participantes das oficinas aprendem sobre sustentabilidade ambiental e como essa destinação correta de resíduos pode impactar na vida de cada um. Como a gente se sente em relação a fazer esse benefício ao prol da natureza, é maravilhoso, não tem preço. Todos os dias é um agradecimento a Deus por estar nos possibilitando aprender com esse projeto, poder passar esse conhecimento também e fazer com que as pessoas cuidem da natureza, do planeta que a gente vive, nós somos seres humanos pensantes, né, que precisamos fazer isso para o nosso planeta onde a gente está e para as outras gerações que estão por vir. Então a palavra que a gente sempre costuma usar com as crianças e com todo mundo que entra aqui dentro do nosso projeto é levar essa mensagem que é um por todos e todos por um mundo melhor. O Habitat de hoje fica por aqui, nós nos vemos na semana que vem. Até lá, tchau! 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 Tchau!